Fala rapês, Itavares 160 na área. Hoje a gente está aqui na minha garagem e eu vou fazer um vídeo para vocês medindo o óleo da moto para ver se o motor ainda está fumando, porque se estiver fumando o óleo abaixa. Mas eu creio que não, eu tinha feito algumas medições antes e agora como a motoca está com 900 km rodado já, com óleo depois de ter feito o motor, eu vou medir para ver quanto que sai na vareta, lembrando que tem que sair cheia, isso é o certo, sair cheia a vareta de óleo. E também vou colocar o escapamento original aqui na motoca, para a gente também fazer uma experiência de colocar a ruela no final do escapamento para ver se muda o barulho. Porque muita gente fala aí que se colocar uma ruela no final do escapamento, na saída do escapamento original, fica com um barulho bem legal. Eu nunca fiz isso, eu vou fazer agora nesse vídeo e vou mostrar para vocês também, beleza? Então acompanha nós aí, se você não for inscrito, se inscreva no canal, clica no botão aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações clicando no sininho. Então já dá o like aí no vídeo para você não esquecer depois, beleza? Me segue lá nas redes sociais, Instagram e Facebook, é só pesquisar por Tavares 160. Então vamos lá, vamos para o vídeo, uma aqui para a minha garagem, mano, porque é o seguinte, deu uma arrumada nela, eu vou pegar um paninho aí para a gente estar medindo o nível de óleo. Tem que ter um paninho, pegar um paninho, está bem organizado, bem organizado aqui da hora, tá ligado? E você tem que ter um paninho, mano, que é o seguinte, você vai tirar a vareta de óleo e tem que secar a vareta de óleo e depois colocar lá dentro de novo e ver quanto que vai sair de óleo. Então acompanha nós aí. É o seguinte, agora a gente põe a moto em uma posição reta, é claro que o motor já estava quente aí, por isso que eu não liguei a moto. Para quem está com o motor frio aí ter que ligar a moto, deixa um pouquinho ela no tempo reto, que é o tempo de descer o óleo da moto. Aí você tira a vareta. O motor ainda está um pouco quente, mano. Compre. Tirou a vareta, ó, viu que sai com óleo, mano? Aí você vai secar esse óleo e vai enfiar a vareta lá de novo e essa ponta tem que sair molhada de novo. Aí, galera, saiu molhado tudo certinho, ó. Acima da do meio. Isso porque o óleo está descendo um pouquinho ainda. Então quer dizer que não está queimando óleo, por enquanto está zerada, mano. Vamos ver os próximos meses. Aí, rapazes, vocês viram que saiu a vareta aí cheia de óleo, então quer dizer que o motor está tudo ok, mano. Agora vamos fazer o teste aí da arruela no final do escapamento. Vou colocar o escapamento original agora na moto. Vamos colocar a arruela para ver se fica com um barulho bem legal mesmo. Lembrando, eu nunca fiz isso. Vou fazer agora para ver como que fica, se realmente fica com um barulho legal. Já deixa o like aí, se não for inscrito, inscreva-se no canal e acompanha agora a gente trocando escapamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já instalado aqui ó, escapamento original. Agora a gente vai colocar uma arruelinha no final do escapamento. Como eu disse, vai ser bem aqui ó galera. Na saída do escapamento, vamos colocar uma arruelinha para ver se vai alterar o barulho. Porque eu já vi muita gente fazendo isso aí, só que eu nunca fiz na minha moto. E vamos ver se vai ficar com um barulho bem legal mesmo. Vamos que vamos. Tá aqui já as arruelinhas, eu comprei de vários tamanhos porque eu não sabia qual que era o tamanho. E essas grandes. Essas grandes coube no estralado. E essa pequenininha aqui foi a que coube no original. Só que vai ter que dar uma martelada para dar uma amassadinha nela, porque ela não entra de primeira. Aí galera, como que ficou a arruelinha bem amassadinha e tal. E agora a gente vai pôr aqui no escapamento e vai bater para ela entrar. Até entrar, vai ter que entrar. Para a gente ver como que vai ficar o barulho. Firmeza? Dá uma olhada de como que ficou a galera depois de colocar a arruelinha aqui. Ficou bem um buraquinho bem pequenininho aqui. Mano, é assim que o pessoal põe e vamos ver se vai dar algum resultado ligando a moto. Firmeza? Aí aparentemente não mudou nada galera. Vamos ver acelerando. Aí galera, dá uma olhada de como que ficou. Fica meio que um assubiu no final do escapamento, ó. Tem escapamento que fica com o barulho bem maior, né? Porque a saída do escapamento da 160, mano, é muito pequenininho. Mas quando eu estiver acelerando, dá para perceber mais ou menos o assubiu, mano. Porque não fica aquela saída livre. Fica tipo o assubiu, é. Mesmo que tu tenha aqui um assubiu aqui, ó. Vai sair. Cria um assubiu porque tem um buraquinho aqui no meio da arruela. Então o escapamento começa a assubiar, galera. E esse é o resultado que fica, ó. É bem legal. Então é isso aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Já ia ouvir o vídeo de hoje, mano. Medir o óleo aí do motor. E depois coloquei o escapamento original para a gente ver como ficava com a ruela no escapamento. Firmeza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações para não perderem o vídeo do canal. Me sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook. É só pesquisar arroba atavari160, firmeza? Então é nóis. E aí Put your feet down We are the lucky ones Swallow your choices done Transcrição e Legendas por Quintena Coelho